Quando chega a primavera, eu vejo a minha tapeira toda enfeitada de flor A rosa me faz lembrar, o porto Paranaguá, a greleiro de amor Na igreja do Rossi, onde o Romeiro pediu uma graça e alcançou Não há nada mais vivido que o Rossi, o cristalinho da noite que serenou Era o mês de novembro, diz a história, eu me lembro, a natureza floresceu Um lindo canto de rosas, uma santa milagrosa certa noite apareceu Ali erguei o santuário, onde a Virgem do Rosário aos aflitos atendeu O Morvalinho que caiu, Santa Virgem do Rossi, esse nome recebeu Quando chega aos marinheiros, nossos irmãos brasileiros, no porto Paranaguá Ao deixarem o navio, com a igreja do Rossi, suas bênçãos imploraram Pedindo por caridade, que acalme a tempestade, que desaba sobre o mar Pede paz e proteção, pra que nunca falte o pão, na mesa de um pobre lá Santa Virgem do Rossi, quem te vê e quem te viu, nunca mais esquecerá Dos teus milagres profundos, que aos filhos deste mundo, voz não cansa demonstrar Pela graça recebida, a lembrança prometida, os romeiros vão lembrar A senhora imaculada, que um dia foi proclamada, rainha do Paraná A senhora imaculada, que um dia foi proclamada, rainha do Rossi